E quem está muito bem é Cristina Ferreira, tem feito as delícias dos fãs com as fotos que tem publicado as suas férias no Dubai e na Tailândia. A apresentadora vai estar ausente durante alguns dias do programa. Você na TV. Cristina Ferreira anda novamente de mochila às costas. A apresentadora, que quase tem feito do avião a sua segunda casa, tem aproveitado os últimos dias para descansar e recarregar baterias. Por isso, se reparar na falta de Cristina Ferreira no programa Você na TV, então não estranhe. A apresentadora decidiu tirar uns dias de descanso conforme tem vindo a partilhar com os seus seguidores nas redes sociais. Como primeira paragem escolheu o Dubai, onde neste momento se fazem sentir temperaturas próximas dos 30 graus. A apresentadora fez questão de provar a gastronomia local, passear por mercados de especiarias e centros comerciais e, claro, apanhar uns bons banhos de sol. No entanto, será no outro sítio que Cristina Ferreira irá aperfeiçoar o seu bronze. É que esta dia pelo Dubai já acabou e a empresária encontra-se agora na Tailândia. Quem também decidiu rumar até à Tailândia foi Olivia Ortiz, a apresentadora encontra-se de férias e pode ser que se venha a cruzar com Cristina Ferreira, já que as duas escolheram o mesmo destino.